O Canadá anunciou sanções adicionais à Rússia, dirigidas a 14 associados próximos do regime russo, incluindo as duas filhas adultas do presidente Vladimir Putin. As sanções também atingem mais oligarcas russos e respectivos familiares, de acordo com o comunicado do Global Affairs Canada. A ministra federal dos negócios estrangeiros garante na nota de imprensa que o Canadá continua a apoiar os corajosos homens e mulheres que lutam pela sua liberdade na Ucrânia. Continuaremos a impor custos severos ao regime russo, em coordenação com os nossos aliados, e buscaremos implacavelmente a responsabilidade pelas suas ações. Eles responderão pelos seus crimes, diz Melanie Jolie. O comunicado sublinha que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa confirmou recentemente que as forças russas estão a cometer crimes de guerra e violações dos direitos humanos na Ucrânia.